Música Bom pessoal, eu vi muita gente comentar de quem é esse tiranossauro, é a Comilona, é o Júnior, é o Pedro, é o seu Jorge Bom, simplesmente devo te dizer que não é outro tiranossauro, é a Comilona e vou te explicar Bom pessoal, pra ser mais exato, muitos até teorizavam que a Dreamworks apenas reutilizou o modelo da Comilona Pra fazer esse tiranossauro, pra ser um tiranossauro qualquer, e tipo, what? O que? Não faria o menor sentido Eu sei que eles tem o costume de fazer algumas coisas extremamente aleatórias, até mesmo do nada Mas isso já seria uma característica até demais Enfim, Comilona sabemos que ela tem cicatrizes até demais, e uma coloração azul acinzentada Coisa que muita gente ainda não entendeu Quando o sol bate em suas escamas, dá a impressão que ela era esverdeada Mas na verdade sua cor real é um azul acinzentado, com listas lindas e negras Apesar disso, a Comilona em Team Cortexus apareceu nas duas temporadas, a quarta e a quinta temporada Ela mostrou que realmente já era uma tiranossauro experiente e parte da sua cicatriz foi feita pela sua filha E inclusive, até mesmo pelo Purse Não é verdade? Junto com tudo isso, a gente pode ver o que? Bom, as cicatrizes desse tiranossauro que aparecem em teorias locais é basicamente as mesmas Literalmente as mesmas da Comilona Isso, sem dúvida alguma, já seria uma característica que a gente já pudesse identificá-la Acredito que a gente só teorizou que, nossa, é um outro tiranossauro por conta da fala errada da dublagem brasileira e das outras Sim, a dublagem meio que mudou umas questões no sentido Na dublagem original, na voz original, melhor dizendo O Darius meio que não tem certeza se é ou não a Comilona Mas logo depois ele descobre que sim, pessoal, é a Comilona Porque, afinal, quando vemos que a Comilona está sendo atacada pelos Atrus Raptors, Ghost, Tiger e Pantera Ele acaba vendo que ela não conseguiria lidar sozinha Então acaba optando por usar o seu maior inimigo naquele momento, o Alossauros, para ajudá-la No caso, a Alossauros Barbie Bom, isso acaba funcionando, acaba se ajudando mesmo depois que ela dá uma sova na Alossauros Como uma vingança por ele ter feito aquilo com a Brooklyn Bom, pessoal, eu sei que muita gente pode discordar de mim porque a coloração é um pouco diferente Mas vamos combinar quantas vezes a própria Rex não mudou Vamos lembrar que em Jurassic World 2015 a Rex tinha uma coloração diferente de 2021 2021, 2022, perdão Sim, pessoal, a Rex teve sua coloração mudada em 2022 em comparação com 2015 Mais de uma vez Então, pessoal, não é nem um pouco exagerado de pensar que eles apenas deixaram ela mais velha Já que se passou muito tempo depois que eles saíram da ilha da Manta Corp E vocês têm que pensar bastante nisso Não passou tanto tempo Tipo, olha só o tempo que eles já estão adultos O tempo que eles conheceram a Big E.T. já eram bem pré-adolescentes, adolescentes no máximo Então, pessoal, é bem óbvio de se pensar que a Tiranossauro também envelheceu assim como o Rex Bom, é muito mais... faz muito mais sentido ser a própria Big E.T. Eu tenho total certeza que é ela do que pensar que é o Júnior Não estou julgando, eu também pensava que fosse ele Mas eu tenho certeza claramente agora que não é ela Que no melhor, que não é o Júnior Muita gente teorizou, eu também pensei Mas sabemos que não é É a Comilona Eu bato o martelo e cravo pra vocês É a Comilona, pessoal Ok? Fiquem tranquilos Boa noite E até mais